Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje foram lançados aí os desafios da parte 2 do evento Fortnite Pesadelos. Então vou aqui dar algumas dicas simples para vocês de como resolver cada um dos desafios. O primeiro deles é para você destruir demônios do cubo, 150 demônios. Bom, basicamente, aqueles fragmentos de cubo, é, geram aqueles monstros. E os demônios são aqueles mais fracos, aqueles que geram mais, tá ligado? Aqueles menores que você destrói mais facilmente. Então, né, você só tem que destruir 150 deles. Aquele maiorzão, gordão, não conta como demônio e nem aquele outro lá que é maior e mais brilhante, sabe? São só aqueles pequenos mesmo, então é fácil também de você resolver esse desafio. O segundo desafio é para você causar dano com espingardas ou submetralhadoras a monstros do cubo. 5 mil de dano. Bom, para fazer esse desafio, eu recomendo vocês usarem submetralhadoras. Porque espingardas demora mais, você vai ter que ficar recarregando toda hora, então é melhor que o submetralhador a mesmo. E obviamente, né, você pode resolver esses dois desafios, né, o primeiro e o segundo, ao mesmo tempo. O terceiro desafio é para você eliminar oponentes em áreas corrompidas. 3 oponentes. Para fazer esse desafio, eu recomendo você cair direto do ônibus de batalha em alguma área corrompida. De preferência, alguma área corrompida que esteja no trajeto aí do ônibus ou também, né, no centro do mapa. Não muito longe porque poucos oponentes irão cair por lá. Então é melhor você cair direto aí do ônibus em uma área corrompida e matar já os inimigos. No meio da partida é um pouco mais difícil, né, por isso é mais rápido você fazer direto aí no começo da partida. E o último desafio é para você destruir uma decoração de fantasma em diferentes pontos denominados. Em sete pontos denominados diferentes. Lembrando que tem que ser lugares aí que possuem nomes no mapa. Como por exemplo, Torres Tortas, Parque Agradável, né, Bosque Gorduroso, esses tipos de locais aí. E bom, estarei mostrando aqui para vocês agora o local exato, né, de fantasmas que eu encontrei aí espalhados pelo mapa em pontos denominados. Lá na fábrica de descargas, logo ao lado esquerdo, aí na entrada esquerda, né, da indústria principal do local tem alguns fantasminhas. Lá no Bosque Gorduroso, no mercado, né, no centro da cidade também tem alguns fantasmas. Lá em margens esnobs, na segunda casa de baixo para cima tem também alguns fantasminhas. Lá no Parque Agradável, naquela casa mais moderna, possui um fantasma também pendurado logo à frente da garagem. Lá no Prado da Preguiça, numa casinha à frente da casa principal do local também tem alguns fantasminhas pendurados. Lá na Cratera Empoeirada, logo ao lado ali daquele cafezinho que tem, tem também alguns fantasmas, né, pendurados ali. Em Via do Varejo, em uma casa à frente ali da casa de tijolo, tem também, né, um fantasminha pendurado. Lá em Cabana Solitária, os fantasmas estão pendurados na cabana principal do local. Lá no Paraíso das Palmeiras, no prédio principal da cidade, tem também alguns fantasminhas. Lá em Campos Fatais, tem espalhado por tudo, na verdade, mas tem alguns que estão pendurados aí no meio, né, da fazenda. Em Fontes Salgadas, está na frente ali daquela casa de tijolo, né, pendurado em uma árvore. E por último, em Torres Tortas, tem alguns fantasminhas pendurados em poste de luz, logo ao lado ali da quadra de basquete, beleza? E bom, esses foram os locais que eu encontrei, eu falei acho que mais de 10 locais, então já é o suficiente aí, muito suficiente, né, para você resolver esse desafio. Mas em outros locais do mapa também possuem esses fantasmas, mas é claro, né, que esses que eu mostrei aqui já é o suficiente aí para você resolver esse desafio tranquilamente, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Lembrando que cada desafio, né, você ganha 500 de experiência e completando todos eles, você ganha um spray daquela skin, né, que lançou no evento Fortnite Pesadelos. E mano, se você gostou do vídeo e foi útil para você, deixa seu like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seu amigo que adora resolver qualquer tipo de desafio, para ele ficar sabendo aí como que resolve os desafios da parte 2, né, do evento Fortnite Pesadelos. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!